Lá no sítio do Superlima, tem cachorro, Débora Duarte, ou não? Lá tem cachorro no sítio, lá? Do papai? É. Escuta, é verdade o que ele me contou? É, mas é. Não, que a mãe dele fez o... A mãe de Dona Cotinha, isso não. Fez o parto do seu pai. O parto do meu pai, olha aí. Mas como se muda pequeno. É, a gente se desconhece, é 500 anos, quando eu era repórter, eu já era amigo do Lima, e eu já sabia da história, porque a minha avó e o meu avô já contaram essa história. Está vendo? Olha só como o mundo é pequeno. É, meu, a ligação é forte aí com a família. Que legal. Legal mesmo.